Quero teu corpo aqui, junto do meu assim Nesse meu gostoso colado suado Bailando nas curvas, cheiro de mar Quero te ver sem vergonha, sem medo e sem roupa Balanço, fumo e dança Vem nem me engarar Será que você não topa passar um tempo lá na minha toca Pra gente, sei lá, se namorar Ou até quem sabe ficar de pernas pro ar Perder o ar É que eu tô com saudade, cheia de vontade de morrer O seu dedão no pé se afunda na minha carne Eu me dei tu Me dei tu É que eu tô com saudade, cheia de vontade de morrer É que eu tô com saudade, cheia de vontade de morrer Eu tô com saudade, cheia de vontade de morrer Eu tô com saudade, cheia de vontade de morrer Eu tô com saudade, cheia de vontade de morrer Eu tô com saudade, cheia de vontade de morrer Eu tô com saudade, cheia de vontade de morrer Eu tô com saudade, cheia de vontade de morrer Eu tô com saudade, cheia de vontade de morrer Eu tô com saudade, cheia de vontade de morrer Eu tô com saudade, cheia de vontade de morrer Eu tô com saudade, cheia de vontade de morrer